E aí galera, tudo na Santa Paz? Quem ainda não é inscrito, convida a se inscrever, deixa o like, compartilha se for possível. Hoje vamos saber como você deve fazer para legalizar o seu carro rebaixado. Todo mundo sabe que rebaixar sem legalizar não pode. A multa é de R$ 200,00 e mais guincho. Então, não compensa. Então como é que você vai fazer? Se você quiser ver o seu carro mais ou menos como vai ficar baixo. A medição é feita daqui, do final do farol, até no chão. Não pode ter menos do que 54 centímetros, ok? Então quer dizer, tem carro que no caso do paralama, paralama às vezes vai ficar perto da roda, tem carro que vai passar, tem carro que vai ficar uns dois dedos do paralama na roda. Então depende muito do carro, galera. Então é assim. A primeira coisa que você vai fazer é ir no Detran, pegar autorização com o supervisor. Segundo lugar, levar na oficina que faz esse tipo de legalização. Eles vão botar a mola e o amortecedor esportivo. Terceiro lugar, passar pelo Inmetro. Quarto lugar, vistoria do Detran. Todos os lugares vão medir, vão fazer essa medição do farol no chão. Inclusive nas blitz policiais. Porque se tiver mais alto ou mais baixo, é multa e guinche igual. Se você mudar a altura de um pneu, se ele tiver mais baixo ou mais alto, vai dar pano para a manga. Então não muda nada, não rebaixa mais. Tem muita gente que vai lá, legaliza e depois rebaixa mais. Não faz isso. Por último, você vai levar o documento num despachante ou no Detran. Para no fim sair o documento. Vai sair nas observações, 54 centímetros e tal. Ou se é a legalizada de rosca ou a ar, também dá para legalizar. E lembrando que a de rosca e a ar, elas são reguláveis. Quando você estiver andando, é no mínimo 10 centímetros do assoalho do carro no chão. Não pode andar mais baixo que isso. Se tiver parado, você pode lacrar no chão. Mas andando é 10 centímetros. Então espero que a minha dica tenha ajudado. E use sempre o cinto de segurança. E até o próximo vídeo, galera. Valeu!